De volta por aqui, cheguei pra falar do Engenheiro Carnes Pera aqui, olha, falar aqui do Engenheiro Carnes A maior distribuidora de carnes de toda a grande São Paulo, hein Você que tem o seu restaurante em qualquer lugar de São Paulo Olha, e gosta da melhor qualidade de carne pra o seu churrasco Então dê uma ligada lá no Engenheiro Carnes Carne fresquinha pra o seu churrasco do jeito que o cliente gosta, viu Entrega em toda a grande São Paulo e não cobra taxa de visita Olha só, fica na rua Amador Bueno, número 61 em Santo Amaro, viu Telefone pra contato aí do Engenheiro Carnes 011 São Paulo, 5525-0820 A melhor qualidade, o melhor preço e o melhor atendimento Aceita todos os cartões de crédito e débito E lá tem também a Casa do Norte Mais completa pra sua feijoada Onde você encontra de tudo Orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, estelinha salgada, jabá, carne seca e carne só O que é isso? É uma música, hein? Rapaz, tem um mercadinho da economia Pra você fazer a sua economia dentro do Engenheiro Carnes Não deixe de fazer uma visita lá Engenheiro Carnes, a melhor qualidade, o melhor preço e o melhor atendimento Agora eu vou falar, olha só, vou falar aqui da loja dos gringos Gringos diz, é a loja que me investe Fazer esse programa fantástico pra todo o Brasil A loja dos gringos, só existe uma no mundo É verdade, viu Olha só, a loja dos gringos fica no centro da cidade E o telefone pra informação é esse aqui, ó 011 São Paulo 982 50 24 55 Aê, bom demais Agradecendo a presença de todos vocês Sejam bem-vindos Aqui você deita e rola na melhor comida da zona sul de São Paulo, viu Trazendo ele pela primeira vez no nosso programa Ele com essas duas cantoras maravilhosas vai fazer ao vivo E você sabe, quando é ao vivo, é mais gostoso Johnny Farra, na pegada da vaquejada Vamos embora, meu querido Eita, bora forrazão assim, ó Johnny Farra, sucesso meu, hein Agora sim Ó, vim pra você curtir Agora sim, agora fiquem nas teclas no nome dele Composição minha aí, beleza Tamo junto Vá, produções, é o nome dele Oh, 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 oh Johnny Farra chegou Oh, 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 oh Esse macarrão é show Oh, 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 oh Johnny Farra chegou Oh, 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 oh Se macarrão é show Eita, bora forrazão Eita, bora forrazão Eita, bora forrazão Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô solteiro De madeira grande Na fazenda do vaquejada Eita, bora forrazão Eita, bora forrazão Eita, bora forrazão Hoje eu tô solteiro Eita, bora forrazão Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô solteiro De madeira grande Na fazenda do vaquejada Eita, bora forrazão Hoje eu tô solteiro E madeira grande Eita, bora forrazão 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 Segura Não me ensina a sofrer, não Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é o que eu te amo só Achei só foto no meu celular Não precisa ser vida em seu Macbook Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, faz pra te esquecer Arrocha o juízo, que é o juízo na seca É que ele farra o vinho Segura Chirinho Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é o meu diálogo só Achei sua foto no meu celular, não te esqueci e me disse como é que foi Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apagam, assalva a vida a gente amou Amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, faz pra te esquecer Arrocha o juízo, segura o joelho e fala É show, menino Segura o barrigo Oê, tá aqui a gente Com quem eu falo aqui, com você E aí, rapaz Bom demais, hein De onde mesmo Direto de Alagoas Mais uma celebridade de Alagoas Aqui em São Paulo, quanto tempo Aqui já tem Tem uns três anos aqui Três anos, mas quanto tempo de estrada De estrada tem mais ou menos uns oito aí, mais ou menos Ai, essa pegada agora entrou em São Paulo rasgando, hein Agora sim Vaquejada é a hora de ganhar dinheiro agora e contrato já Mas o povo quer saber, todo o Brasil O show de vocês no palco é o que? É vaquejada, forró, arrocha, sertanejo É o estilo de vaquejada mesmo, hein É aquela pegada Tem de vaquejada, tem o rumo Essas músicas são? Essa é minha Olha, e se quiser gravar? Se quiser gravar a gente conversa Quer mandar alô pra alguém? Mando, mando sim Quero mandar um abraço aí pro Val Produções Val Produções e Eventos Toda a galera das casas de show aí, né Que contrata a gente A gente sempre tem que estar Lembrando deles aí também nas redes de TV Tá bom? Agradecendo primeiramente você Eu que quero agradecer vocês Pela surpresa que o Val fez pra mim Entendeu? E tá sempre fazendo Todo o pessoal aí Que tá sempre colocando aí o logotipo da TV KK Em capa de CD, exposto E o Val fez essa surpresa pra mim O carro tá até ali fora Falou, posso usar seu logotipo da TV nos meus carros? Rapaz Tô muito feliz, viu? Tô até muito emocionado Muito obrigado mesmo Muito obrigado, muito obrigado Então, é Agradecendo a vocês desde já Essas meninas também A banda no palco é o que? Duas cantoras Um cantor Teclado, guitarra Depende do contratante, né? E da moeda, né? Mas a gente costuma sempre levar Guitarrista, saxista E as duas cantoras, né? Até os contratantes também gostam de uma banda reduzida, né? Já naquele negócio assim, é É, é verdade E a gente estamos assim nessa estratégia aí Na correria, né? Com esse novo projeto aí Já tem um tempinho aí Mas a gente estamos conto Oh, é O Val falou que é novidade Não é Marta, né? É O novo CD aí Irai Carreira já aí Com certeza E agradecendo aí Cada um de vocês aí A galera aí Bacana presença, viu? O telefone pra show é de São Paulo? São Paulo Opa 011, né? Vamos lá 011 73 Pra contratar essa banda pra todo o Brasil Você vai levar um show de vaquejada Tem um amigo meu aí Que tem três partes de vaquejada Eu vou dar um jeito de empurrar vocês lá Tamo junto É, animar aquela galera lá da vaquejada, viu? Olha só 011, São Paulo 011, São Paulo 37, né? 37 99 72 É 12? Então, peraí, gente Vamos repetir aqui o repeteco do telefone Pra contratar essa banda pra todo o Brasil 011, São Paulo Ah, aqui não tem o 9 Agora eu vou colocar o 9 011, São Paulo 9 Olha 73 37, né? É isso? 37 9 9 12 12 Aí Fala com o Val Produções Fala com o Val Produções Com o KK Produções também Então, pra achar o Val Vamos ligar aqui na nossa produção Que nós levamos esses caras até vocês, viu? Aqui é igual o entregador de Pix, ó Ligou, chegou Beleza? É isso, mano Fica à vontade aí Manda alô pra quem você quiser A casa aqui é nossa Fico muito feliz Obrigado Que você tá vindo do nosso programa Pela primeira vez Que seja a primeira diversas vezes aqui pra frente, né? Fica à vontade aí A senhora quer falar alguma coisa? Oi Oi Quer? Então fica à vontade De onde você é? Eu sou do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte A terra da mala você alça, né? É isso, mano? Não, eu sou do Natal, Rio Grande do Norte Natal Aí Legal Fala um pouquinho da sua caminhada Quanto tempo de carreira Quanto tempo nessa banda Se tá gostando Então, já tá com três anos Que eu estou aqui, né? Em São Paulo Opa Aham E eu posso mandar um beijo, né? Pode Pode mandar beijo Abraço Alô Fica à vontade, viu? Tá, quero mandar um beijo Pros meus filhos Pros meus pais Meus amigos De Osasco E Taipas Olha aí É legal Ela quer falar alguma coisa também? Vamos lá? Bom, e quem quiser contratar o Johnny Farra É só chamar que tem forró aqui à vontade É É Boa demais Olha, eu quero te agradecer mais uma vez Obrigado pelo carinho Espero que vocês voltem mais vezes Pra ficar mais tempo no palco Quando tiver novidades, já sabe Cacá, tô indo aí, ó A casa é nossa, tá bom? Que Deus abençoe Um abraço vai ser todo nosso Sucesso pra vocês E o Val também E o Júlio aí Não fica aí não, viu? Eita Abraço, até a próxima Se Deus o permitir É o programa do Cacá Pra todo o Brasil Daqui a pouquinho a gente volta Aô Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Um abraço pra galera da TV Cacá Que está divulgando o João Maradona Todo o Brasil Extra sucesso Segura essa João Maradona e banda Toma Música 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 Legenda por Sônia Ruberti